A iniciativa de levar saúde e cidadania ao município de Pedro do Rosário não para. Quem foi beneficiado dessa vez foi o povoado Rio dos Peixes, onde o prefeito Arnobonges foi recepcionado pela população. Ele nos gosta muito, está muito feliz, muito grato. Eu vejo que está bom. O prefeito está levando realmente a saúde até o povo. O prefeito voltado, preocupado em resolver as questões do nosso povo. O gestor fez questão de visitar todos os estandes, entre eles o de plantas medicinais, atendimento a gestantes, odontológico e a um dos mais procurados, o de cidadania, onde foi oferecido aos jovens da comunidade a oportunidade de tirar documentos como carteira de trabalho, CPF e identidade. Está sendo um projeto bem satisfatório, porque já é a segunda etapa, que nós começamos em 2009, agora estamos dando continuidade em 2010. A secretaria deles, da nossa prefeitura, são pessoas responsáveis e isso tem ajudado esse município a crescer. A iniciativa da Secretaria de Saúde tem o objetivo de dar melhoria na qualidade de vida do homem do campo e diminuição das dificuldades de acesso das pessoas carentes ao atendimento básico na área da saúde. Estou trabalhando na saúde, fazendo posto médico e levando a saúde até cada localidade como estamos aqui hoje e temos também trabalhado muito pela educação, então acho que fazendo esses três pilares, que é a educação, as estradas vicinais e a saúde em nosso município, com certeza Pedro do Rosário será um grande vitorioso. A Prefeitura de Pedro do Rosário está levando saúde e cidadania ao município. O projeto Ação em Cidadania oferece diversos benefícios como corte de cabelo, educação em saúde da mulher e odontológico, consulta médica e distribuição de medicamentos. É mais uma ação para a população ficar por dentro de algum tipo de doença que a pessoa tem e não sabe como cuidar. O ponto de partida foi a sede, onde uma multidão de pessoas participaram. E não vai parar por aqui, vamos descer para os povoados, essa é a primeira de muitas ações que vai ocorrer. Mais de 50 profissionais ofereceram seus serviços à população. O secretário de saúde não mediu o esporte, o prefeito, para fazer um atendimento de massa hoje aqui para a população. Que todo mundo saia informado sobre todas as doenças, sobre qualquer outra saúde que aqui a gente está explicando. O projeto tem o objetivo de popularizar a saúde preventiva e dar qualidade de vida a quem mais precisa. Ah, eu estou gostando de tudo. O prefeito é de parabéns, porque eu acho que nunca existiu prefeito para fazer o que ele está fazendo. E que o povo de Pedro do Rosário realmente estava precisando, estava carente dessas ações. Porque a coisa mais importante na saúde é a prevenção. Para encerrar o evento foi realizada uma programação cultural e distribuição de brindes. E em cada polo a gente pretende também fazer esse dia de ações, não só com a saúde, com a educação. Mostrando toda a nossa parte administrativa e fazendo aquilo que a gente puder fazer por cada colônia, com cada comunidade do nosso município. A Prefeitura Municipal de Pedro do Rosário realizou o Carnaval 2010, o segundo no mandato do prefeito Arnold Borges, que através da Secretaria de Cultura preparou uma grande programação, com atrações diversas. No período da tarde, a alegria dos foliões ficou por conta dos blocos, calça curta, bico seco e da radiola impacto do reggae. Durante a noite o espetáculo foi ainda maior, com animação de quatro bandas, efeitos visuais e uma grande estrutura de som, além de concurso de periguetes e um repertório bem animado, tocado pelas bandas Miragem, Beijo Quente, Chegadões e a principal atração, Gaviões Elétricos, apresentada pelo próprio prefeito Arnold Borges. Não está tendo confusão, está sendo um Carnaval de muita paz, e a gente deve essa paz ao povo de Pedro do Rosário. Muito obrigado e divino-se a bondade com o Gavião do Corró. Felicidade, meu povo, que levou o Gavião! O município de Pedro do Rosário comemora agora a sua entrada para o grupo de cidades que realizam um dos melhores carnavais do interior do Maranhão. A Prefeitura Municipal de Pedro do Rosário realizou o Carnaval 2010, o segundo no mandato do prefeito Arnold Borges, que através da Secretaria de Cultura preparou uma grande programação, com atrações diversas. Campeão do Timão! Campeão do Timão! No período da tarde, a alegria dos foliões ficou por conta dos blocos, calça curta, bico seco e da radiola impacto do reggae. Durante a noite o espetáculo foi ainda maior, com animação de quatro bandas, efeitos visuais e uma grande estrutura de som, além de concurso de periguetes e um repertório bem animado, tocado pelas bandas Miragem, Beijo Quente, Chegadões e a principal atração, Gaviões Elétricos, apresentada pelo próprio prefeito Arnold Borges. Quem gostou do trio da alegria? Beleza! Quero agradecer a todos vocês, e dizer que está sendo um grande Carnaval, acima das nossas expectativas, agradecer o apoio da Polícia Militar, do Segurança, da Guarda Municipal, da equipe de saúde, e de todos vocês que me ajudaram a fazer esse grande Carnaval. Então, meus amigos, a gente não vai se alugar muito, o importante é que vocês tenham um bom Carnaval, obrigado pela paz que eu pedi, que vocês tivessem a receptividade com os vizinhos, a melhor receptividade possível, vocês estão fazendo isso, não está tendo confusão, está sendo um Carnaval de muita paz, e a gente deve essa paz ao povo de Pedro Rosário. Muito obrigado, e devido a te acordar com o Gavião do Corró. Felicidade, meu povo, que levou o Gavião! O município de Pedro do Rosário comemora agora a sua entrada para o grupo de cidades que realizam um dos melhores Carnavais do interior do Maranhão. O município de Pedro do Rosário comemora agora a sua entrada para o composition do Maranhão. O município de Pedro do Rosário comemora agora então o Rio de Janeiro comemora agora a sua entrada para o M Şônica ou queerza em São Paulo comemora agora a tua única zumalheardira é consistently no pan, em sorte o vida Mais um ano se passou, e com ele, a satisfação de dever cumprido. No nosso primeiro ano de governo, enfrentamos várias dificuldades, mas nunca deixamos de acreditar que o trabalho somado à vontade de vencer contribuiria para uma melhoria na vida de nosso povo. Recebemos o nosso município com várias deficiências, entre elas a falta de água, limpeza pública, atenção na educação de nossos estudantes e a falta de estradas. Também não podemos deixar de lembrar que os servidores públicos estavam com seus salários atrasados. Motivados pelo desejo de mudar essa situação, foi que empenhamos todos os nossos esforços na busca de administrar os recursos do município de forma cautelosa e com muita responsabilidade. O resultado de tudo isso foi que deu certo. Em apenas um ano de governo, melhoramos a saúde do município, reformamos escolas, valorizamos o professor com pagamentos, bem como gratificação como forma de presente no dia dos professores, abono salarial no valor que nenhum professor havia recebido antes, décimo terceiro salário pago adiantado a todos os funcionários, demos novos rumos à educação municipal, investimos no esporte, na cultura e valorizamos o cidadão Pedro Rosariense. Ainda no ano de 2009, investimos em estradas, abrimos novos horizontes, viramos o nosso povo do isolamento e aproximando do progresso. Para o servidor municipal, garantimos o salário em dia, mostrando assim respeito e compromisso com o trabalhador, que já recebe em conta bancária, evitando as filas e o cansaço na hora do pagamento. No ano de 2009, trabalhamos para dar uma melhor qualidade de vida ao povo Pedro Rosariense, e por isso estamos de consciência limpa e pronta para trabalhar muito mais pelo nosso município. Feliz 2010! É o que desejamos a todos que fazem parte da família Pedro Rosariense. Arnol Borges, prefeito municipal. Este ano Quero paz no meu coração Quem quiser ter um amigo Que me dê amor Quem quiser ter um amigo Que me despedida É o que desejamos a todos Que me despedida ?